Terço das Lágrimas de Sangue de Maria Rosa Mística Rezai o Terço das Lágrimas de Sangue todos os dias e espalhai-o para que o mundo se converta e tenha paz. O inimigo foge onde ele é rezado. Oração Jesus crucificado, prostrado aos vossos pés, oferecemos a vós as lágrimas de sangue daquela que com grande amor compadecente vos acompanhou no caminho da cruz, tão doloroso. Bom Mestre, fazei que tomemos a peito os ensinamentos das lágrimas de sangue da vossa Santíssima Mãe para que cumpramos vossa santa vontade na terra assim que sejamos dignos de glorificar-vos eternamente no céu. Amém. Sete Mistérios Meditar nas sete dores de Nossa Senhora Primeira dor Apresentação do meu Filho no Templo Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Segunda dor A fuga para o Egito Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Terceira dor, perda do menino Jesus. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue, daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Quarta dor, doloroso encontro no caminho do Calvário. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue, daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Quinta dor aos pés da cruz. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Sexta dor, uma lança atravessa o coração de Jesus. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Sétima dor, Jesus é sepultado. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, Mãe do amor das dores e da misericórdia, nós vos pedimos, une as vossas súplicas com as nossas. Para que Jesus, vosso divino Filho, a quem nós nos dirigimos, atenda os nossos pedidos, em nome das vossas lágrimas de sangue, concedendo-nos com as graças pedidas a coroa da vida eterna. Amém. As vossas lágrimas de sangue, ó Mãe Dolorosa, fazem fracassar a soberania do inferno. Por Vossa mansidão divina, ó Jesus algemado, preservai o mundo da catástrofe iminente.